Muito bem, de volta com o TVC agora desta quarta-feira, no quadro Papo Reto, que eu estou recebendo do nosso visitante, deputado federal Rodolfo Oliveira Nogueira, do partido PL, membro da Comissão Parlamentar também da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural e também participando também da Comissão do Turismo. Primeiramente, deputado federal, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado Israel, é um prazer estar aqui na casa, com certeza, dar um papo reto aqui com toda a população de Três Lagoas. Comissão de Segurança, CCJ e Agricultura. É, justamente isso, perguntar, além dessas duas comissões, eu ia perguntar se é membro de outras também. Exatamente, hoje eu sou o primeiro vice-presidente da Agricultura, comissão importante, sou membro da CCJ e sou membro também da Comissão de Segurança da Câmara. Daqui a pouco a gente fala sobre esses projetos, vamos falar de eleições. O senhor está percorrendo alguns municípios, esteve em Aparecido Tabuado, vai visitar os municípios da região sul de Mato Grosso do Sul. Essa sua visita aqui em Três Lagoas, especificamente no nosso município, é para apaziguar as polêmicas que se envolveram aí durante esse período eleitoral? É, na verdade, teve um problema aqui do partido, do PL. O partido acabou vindo na coligação do doutor Cassiano, que tem o nosso apoio aqui. Hoje eu vim trazer o nosso apoio aqui para a candidatura do doutor Cassiano, juntamente com os nossos candidatos a vereador, o sargento Rodrigues, hoje o nosso candidato aqui a vereador também. E realmente apresentar também uma emenda que a gente trouxe para a saúde aqui, do Hospital Auxiliadora, uma emenda importante aqui para o hospital de R$ 1,2 milhão, que é um comprometimento da minha campanha em 2022, de estar junto com o município de Três Lagoas apoiando. E justamente também trazer os nossos apoios políticos aqui para o município de Três Lagoas. Deputado, o partido PL, ele está rachado aqui em Três Lagoas? Bom, eu não participei ativamente aqui da construção do PL aqui em Três Lagoas. Eu sou presidente do partido PL lá de Dourados, então não me envolvi com a estadual, nem com a municipal de Três Lagoas. E eu tinha uma campanha lá que minha esposa era candidata a prefeito em Dourados, então meu foco estava sendo lá no nosso município de Dourados. Hoje eu estou abrindo o Estado, dando apoio às nossas alianças no Estado, aos nossos candidatos no Estado. E aqui em Três Lagoas eu não participei diretamente dessa construção. Vi, acompanhei as notícias, que tinha um candidato no PL, tentou sair novamente. Mas parece que a executiva aqui do PL fez uma decisão em acompanhar o doutor Cassiano. E com certeza a gente tem que acompanhar o que o partido aqui decidiu. O partido decidiu acompanhar o doutor Cassiano e nós estamos juntos no projeto. Diante desse cenário do Mato Grosso do Sul, o PL pretende eleger quantos candidatos? Bom, nós temos algumas candidaturas próprias aqui, inclusive a grande maioria das candidaturas que ficaram no Estado são candidatos que a gente tinha um compromisso de lançar, né? Naviraí, o Sacuno, em Ponta Porã, o Pompilho Júnior, em Jatei, o Odair, em Guia Lopes, o doutor Max, em Porto Murtinho, o Fábio, deixa eu ver, ao Sinópolis, né? Nós temos lá o Manuel, em Carapó, a professora, esqueci o nome agora da professora, daqui a pouco eu lembro. Como? Lourdes, professora Lourdes, que é a nossa candidata lá. E a gente veio com essa proposta de aumentar o PL. O presidente Bolsonaro fez também uma aliança aqui com o PSDB, né? Pensando já no projeto 2026, o presidente Bolsonaro tem um projeto para o Senado no Brasil inteiro e ele está compondo nos estados essa aliança importantíssima pensando nessa disputa aí em 2026 e realmente eleger a grande maioria do Senado para que a gente possa fazer em 2027 o presidente do Senado, que tanto importa hoje para o Brasil. Muito bem, vamos falar então aí dessa sua visita, né? Trazendo essa emenda para o Hospital Auxiliador, de grande, suma importância de um hospital aqui para toda a costa leste, tendo em vista, né? Que a gente atende também aí boa parte do interior do Oeste Paulista vem buscar aqui o auxílio à saúde aqui em nossa cidade. É, exatamente. Três Lagoas hoje, como a macro região da saúde, ela atende o interior aqui e principalmente hoje atendendo a população até do estado vizinho nosso de São Paulo, né? A gente tem a ciência da necessidade de se investir hoje em saúde. Esse foi um pedido do nosso vereador aqui, Sargento Rodrigues, para que fosse investido na saúde. Na nossa campanha a gente fez uma reunião juntamente com o Sargento Rodrigues lá no hospital que me levou, me apresentou. A gente viu a responsabilidade, a seriedade da gestão do Hospital Auxiliadora, né? A gente teve uma reunião lá dentro, conheci todas as dependências e hoje, né, no meu primeiro ano de mandato, eu já destinei essa emenda importante para a gente realmente poder ajudar e priorizar a saúde aqui do município e das pessoas que aqui são atendidas. Agora, vamos falar um pouco do setor rural, porque Três Lagoas também se desponta aí na produção da celulose. Gostaria que o senhor falasse de algum projeto já pensando já aqui na nossa região, deputado? Olha, Israel, a gente tem defendido essa bandeira, né, principalmente do agronegócio lá em Brasília. Sou o primeiro vice-presidente da Comissão da Agricultura, né, uma das comissões mais importantes na Câmara. Primeiro mandato meu, chegar primeiro, para mim é um orgulho, do Mato Grosso do Sul também é um orgulho, chegar no primeiro mandato a fazer parte da mesa. E a gente está realmente trabalhando muito na segurança jurídica hoje do produtor rural, que é um fator hoje que tem incomodado demais o agronegócio do Brasil, principalmente no Mato Grosso do Sul. Então, a questão do marco temporal, a questão das invasões do MST, isso tem tirado a paz do produtor rural de uma forma geral, né, no contexto geral. E também hoje a gente está vendo uma crise instaurada no agronegócio muito forte. Lógico, o setor de celulose menos, porque depende menos de chuva, né. Então, nós passamos um período de estiagem que foi terrível para a agricultura e para a pecuária. Mas também atinge a celulose hoje aqui em Três Lagoas, que a estiagem realmente é um problema muito crônico. E a gente também, hoje os preços das commodities que despencaram, né. Então, o preço dos produtos hoje para o produtor rural, soja, milho, arroba do boi, preço de bezerro também, que despencou de uma forma geral. Isso está sendo um dos dois fatores que aumentaram demais a crise no agronegócio. E lá a gente vem com vários projetos. Um deles é da prorrogação das dívidas dos produtores rurais, sem juros, sem multas, né. Para que realmente o produtor tenha um fôlego a mais aí para poder realmente dar conta de tocar e não abrir recuperação judicial, como a gente está vendo no Brasil inteiro. O produtor hoje está desesperado. Ele entra na recuperação judicial, dependendo da decisão do juiz, para ter fôlego para pagar suas contas. Então, a gente vê o endividamento hoje da classe rural muito forte, Israel. Então, a nossa preocupação hoje é realmente de trazer um socorro presente. É a nossa cobrança no governo federal, que desde o começo de 2023, elegeu o agronegócio como seu inimigo número um, né. Então, colocou os ministérios todos alinhados contra o agronegócio, contra o produtor rural. E a gente tem falado para esse governo lá em Brasília, que o produtor rural hoje é a salvação do Brasil e do mundo, né. Ele traz um sustento na economia com um terço do PIB nosso, né. Então, é a locomotiva da economia brasileira, principalmente no nosso estado, que é ligado ao agro. Ele hoje, sozinho, o agro diretamente, representa um terço também da carteira registrada em todo o país. Ou seja, quase 30 milhões de carteiras registradas é o agro que carimba como uma fonte de geração de empregos. Agora, deputado, sobre essa comunicação, né. Existe, está havendo essa comunicação por parte da comissão dos deputados federais, da Casa de Leis Federal, com esse governo, já que o PL, né, é a oposição do atual governo? Existe essa conversa? Está se dialogando? Estão conseguindo chegar a algum determinante resultado, na verdade? Bom, Israel, na prática, hoje, eu faço parte da frente parlamentar da agropecuária, que é a FPA, que é a maior frente parlamentar hoje em Brasília. Mais de 320 deputados federais. Nosso presidente Lupion tem feito um embate muito forte. No começo, nós tentamos conversar, um diálogo, negociações, para que o governo federal voltasse os olhos para o setor. Para o setor, que não, que como eu já te falou, não é só economia, é o prato na mesa do alimento. Nós não defendemos o fazendeiro rico lá, nós defendemos o prato na mesa do brasileiro. Ou seja, o alimento barato na mesa do brasileiro, a qualidade desse alimento e, principalmente, a geração de empregos no Brasil, que o agro diretamente produz. E também, a gente tem que falar também, muito se fala da fome no Brasil, na fome no mundo. Hoje, o agro brasileiro representa um quinto do alimento em todo o Brasil. O produtor brasileiro produz esse um quinto, ou seja, um prato. A cada cinco pratos no mundo, é o produtor brasileiro que produz. Então, nós temos, sim, a responsabilidade com a segurança alimentar do mundo inteiro. E essa responsabilidade é a FPA que está lutando, é a Comissão da Agricultura, e contra um governo que, realmente, cada dia, em vez de ajudar ou não atrapalhar, tem prejudicado esse setor importante no Brasil. Muito bem, deputado. Para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, daqui de Três Lagoas, a sua agenda segue para onde? Bom, nós estamos indo para Dourados. Amanhã, a gente vai para Eldorado e Guatemi, sete quedas. E depois, vamos, no restando da semana, fazer a Mambai, Ponta Porã, a fronteira também lá no sul do estado. E, lógico, apoiar as nossas candidaturas, apoiar os nossos candidatos a vereador, que é um momento importantíssimo nesse 6 de outubro, onde vai ser destinada, a grande maioria dos prefeitos, a renovação das câmaras de vereadores. E nós estamos nesse projeto. Tá certo, deputado Federal. Obrigado pela sua visita abrida aí na sua agenda, tão pesada, intensa, inclusive. Um momento para a gente conversar e levar para você de casa um pouco do trabalho que os deputados fazem lá em Brasília. Israel, queria só me despedir agradecendo os 2.600 votos que eu tive aqui em Três Lagoas. Dizer que o meu gabinete está aberto para a população de Três Lagoas. E estamos juntos nesse projeto aqui. E quero ser realmente o deputado federal aqui por Três Lagoas. Tá certo, deputado federal. Rodolfo, obrigado por ter a visita.